Vamos para notas da torcida Notas da torcida e notas de Luiz Fabiani E notas de Lucas Faraldo Que não deixam de ser a torcida Não deixa de ser, pelo contrário, inclusive Cássio, que o Luiz Fabiani falou que talvez seja Menos melhor No jogo de hoje Ele fez uma boa defesa de salão ali nos últimos lances Mas cara, teve uma saída de gol com 5 minutos Que foi feio, que quase gerou um gol de São Bernardo Cara, se deu 5, eu vou dar 6 Ele cometeu essa falha, então pra mim Vai pra 5, mas ele fez uma defesa da hora Ali no segundo tempo, essa de futsal Eu vou dar 6 e se bobear já vai ser O pior do jogo pra mim 6.4 a torcida deu Fagner, nota do Luizito Fabiani Posso começar agora, a gente pode alternar Fagner É que Fagner vem de uma partida animal Eu senti o Fagner um pouco mais preso hoje, talvez Um pouco, não muito, mas um pouco O que também não é ruim, num contexto que você tem Os caras mais velhos ali na frente Talvez fosse até necessário ele ficar Na contenção de alguma forma Eu vou dar 6.5 pro Fagner 6.7, não brilhou não E gente, é um elogio, tá? 6 é a média Então a mesma pro próximo, cara Não brilhou não 6.7 pra mim também Até porque era um jogo que não era pra ele brilhar mesmo, né? É, talvez facilitando a saída de bola ali Do que horas tava fazendo isso com maestria Ele centralizando as jogadas E aí eu vou seguir a sua linha Vou dar o mesmo 6.5 que eu dei pro Fagner 7.2 E a torcida tá ali, pau a pau também Parecidinha com a nota do Fagner Aqui no nosso chat também Gil 6.7 também Vou repetir a dose Mas eu tô gostando muito do Gil, cara Pô, hoje eu não consigo justificar Dar uma nota maior pro Gil e pro João Vítor Eu vou dar 6.5 Eu vou dar 6.5 Tô te copiando, mas não é na maldade não Do Isito É que realmente E a galera tá aí fechada com a gente Mesma nota produzida ali 7.2 O chat também aqui Se for pegar a média é isso Tem gente dando 6 Tem gente dando 7 Fábio Santos Aí eu vou cagar na sua cabeça, Luizito Com todo respeito Se o Fagner foi 6.5 Eu vou dar 7 pro Fábio Santos Achei que ele participou bastante do jogo O lado esquerdo do Corinthians Me empolgou mais nesse jogo Do que o lado direito De forma geral A começar pelo Fábio Santos As jogadas de forma geral Começavam por ali Não fez nada de espetacular também Mas fez, participou Vou dar 7 pro Fábio Santos Eu vou de 6.4 Achei um pouquinho abaixo do Fagner Acho que o Fagner tem uma longevidade Permite que ele vá melhor nos jogos Do que o Fábio Então o Fábio não se expõe tanto Muitas vezes acaba Pra diminuir a margem de erro Eu acho que o Fagner Por arriscar mais Acaba levando a melhor Nota da torcida 6.4 Que isso, Luizito? Tá com a colinha aí? Não, pior que não Duqueiroz Eu sei que não Duqueiroz Vai, Luizito 7.7 Achei que jogou muita bola, cara Melhor do primeiro tempo E participando do segundo Putz, eu gostei muito do jogo Do Duqueiroz também Eu não coloquei no chat Na enquete Porque eu queria deixar um outro Eu não consegui não colocar O Roger Guedes O William E o Renato Augusto Aí eu falei Pô, vai sobrar pro Duqueiroz Ficar como outro Mas eu poderia ter colocado ele Ou o Juliano Aí na dúvida Outro Cara, a minha melhor até agora Foi o Fabio Santos 7, né? Vou dar 7.5 pro Duqueiroz Olha aí Fizemos a média da torcida Aquela matemática mágica Juliano Vou dar os mesmos 7.5 Eu tive dificuldade Pra determinar Quem que seria A quarta opção Ali na nossa enquete Porque pra mim São duas atuações 7.5 O que é muito bom Liga-se De passagem Eu vou dar 7.7 Que cara O começo do segundo tempo Do Juliano Além da assistência Pornográfica Porque cara Que assistência bonita Pro Guedes O gol do Guedes Foi um gol gostoso Vou dar um 7.7 E o jogo do Juliano Tá cada vez mais agradável De se ver Tipo, ele jogando pra frente No Entrando na área Pô, me deu um branco Mirassol, o Ituano Não Desse jogo Que a gente tá começando agora São Bernardo Não, não o nome do time Pô, me deu um negócio Corinthians Você tá assistindo o Pior Puta, tá muito por cima, mano Não, então você não vai pegar Estou torcendo pro Pior No No Segundo gol, velho Que o Juliano faz a movimentação Pelo meio ali O Juliano Ele tem uma importância Eu tô gostando muito Do Juliano E não é só neste jogo Contra o São Bernardo Essa sequência dele Nos três Se eu fosse seguir o critério Que a torcida segue pra dar nota Eu daria até mais Porque a torcida sempre pega O rescaldo dos últimos jogos Seja pra jogar pra baixo Seja pra jogar pra cima A média do cara E talvez foi isso Que foi feito aqui Porque o Juliano ganhou 8.4 Na nota da torcida Lá no meu último Jogou muito Jogou muito Baita jogador Renato Augusto Pô, eu vou abrir o serviço Pro Renato aqui 7.5 foi minha melhor até agora Pro Juliano e pro Duqueiroz O Renato é 8 O Renato é 8 É o cérebro do time Ele não é rapaz Ele faz de tudo É auxiliar do lado Eu não achei que foi melhor do Juliano não Eu não achei que foi melhor do Juliano não Cara, eu vou dar um 7.6 Só pro Juliano ficou acima Mas foi bem Eu achei ele um pouquinho melhor Pô, então na sua visão Eu errei Na discriminação que eu fiz Na enquete É isso Acontece 8.3 Putz, a torcida tá fechada com você Eu fiz merda, será, rapaziada? Eu achei o Renato melhor, mano Por mais que o Juliano... É que o Renato é outro nível, né? É, o Renato tem de esperar É, essa é a verdade Sei lá, velho Ei, Renato Augusto E o Paulinho, hein? A grande verdade é que esse Paulinho cabeçudo Que entra aqui Sempre na nossa foto Paulinho anão Eu não sei explicar, velho Como que surgiu essa montagem Essa foto Mas enfim Vai ficar pra sempre aqui Nosso Paulinho cabeçudo Faz jus ao que é o Paulinho No cabeceiro É incrível, velho É incrível como cabeceia bem O Paulinho já é uma das principais jogadas De ataque do Corinthians Que isso se transforme também Para as jogadas de bola parada Do Corinthians, né? O Corinthians sofre tanto Para fazer alguma coisa De bola Por que fara o contradição? O que eu falei de contraditório, meu xará? Eu tô de olho no chat, velho Ele é cabeçudo mesmo Não, mas não nesse... Essa foto tá diferente Ou será que é ele mesmo E eu tô zoando A troco de graça agora? Ia ser muito bom Mas acho que não é ele, não Não, tem alguma coisa errada aí Pô, se você girar Se você girar 45 graus, cara A testa até o queixo É o tamanho do ombro inteiro, pô O Paulinho Se eu dei 7,5 para o Paulinho Eu vou dar 7 Eu vou dar 7,1 Porque muita da movimentação dele Marcação A forma como ele é o motor Desse time do Corinthians Mas não foi acima do... Da média mesmo dos caras Hoje muita gente jogou bem E o Paulinho acho que ficou Acima da média, né? Que é o nosso 6 Mas não acima da média do time Tem 7,1 para o Paulinho Farol de Tom Só para puxar um saco dele Quando ele estiver vendo aqui Falar que você gostou mais dele Porque eu, né? Que safado E a torcida cagou na nossa cabeça 7,2 Um empate triplo ali 7,2 ainda na pontuação parcial Com o Gil E com o João Vitor O William 8,2 Jogou bola hoje Jogou bola 8,2 Eu vou de 8,2 também Eu não vou dar 8,5 não Eu vou dar 8,5, Denis Fez gol Vê isso aí Vai Corinthians 8,8 É a nota da torcida Tem tudo na mediazinha ali A galera tá falando que não é montagem Ah, não Acho que é sim Eu não sei nem se ele já tirou a foto 3x4 ali do clube já Pro Guedes, cara Não tem como ir mal Depois dos dois gols Achei que o primeiro tempo dele Muito apagado O segundo tempo Eu vou dar a mesma nota Que eu dei pro William, cara 8,1 Ah, eu não consigo Pro William, né? É Foi? É, foi isso aí Pô, eu vou dar 8,8 Pro Roger Guedes Gostoso ver ele fazendo gol, cara O cara fez dois gols O cara consertou Tudo que ele fez de ruim No primeiro tempo Ele arrebentou no segundo tempo Calou a boca de todo mundo Monstro 8,8 9,4 É o crack da noite aí Na opinião da torcida Não tem pra onde fugir Fez dois gols Ele já é querido pela torcida Aí faz dois gols João Pedro Dois gols Na moda dele ali, cara Exato Gostei do João Pedro Ele entrou bem Com personalidade Querendo mostrar serviço Poderia entrar se cagando ali Pelo histórico dele Já nos poucos jogos que entrou Os dois que jogou Mas gostei, velho Entrou ali Assim, não jogou como o Fagner O Fagner já dei 6,5 hoje Não dei? Já me perdi É, eu dei 6,7 pro Fagner, cara Eu vou dar 6,5 pro João Putz, eu vou dar 6,4 Só pra não falar que foi melhor Que o Fagner Qual que é a sua? Eu falei 6,4 também, né? Ou 6,5 Nossa, já tô com sono Fagner? Não, pro João Pro João Pode dar 6,5, mano Eu acho que eu vou manter essa aí 6,8 ali Putz, a torcida voltou mais Do João Pedro Do Fábio Santos Tá todo mundo louco, velho Luan Ah, Luan Ele entra numa rotação que me incomoda Você definiu muito bem ali A gente acelera o time, cara 5,6 Ele não faz uma cagada também, entendeu? Mas, putz Mas parece que é tipo Toque, toque, toque Vamos chegar nos gols Chega no Luan Calma Toca pro lateral Sabe? Vou dar 5,9 Só pra falar que eu dei Abaixo da média, tá? E não é desse jeito não, tá, gente? Eu passei pano por muito tempo aí, cara Que atualmente com a concorrência Que tem, mano É dureza E é uma concorrência Que poderia gerar um fator contrário, né? Tipo, o cara pega Pô, olha o time que tá agora me acompanhando Eu vou voar nesse time Mas não 6,8 É o pior em campo pra torcida Gustavo Mantuanzito Responsa Entrou crente do jogo, hein? Entrou crente do jogo, cara 7,1 Ah, eu acho muito 7,1 pra ele, hein? Mas tudo bem Ah, achei que entrou bem Então B6,4 pro João Pedro Eu vou dar 6,7, vai? Sem nenhuma justificativa Pra essa diferença aí Mas é isso aí 6,7 6,5 É uma opinião da torcida Estamos mais empolgados Com o Mantuanzito Que a Fiel Torcida, hein? Pois é Eu gosto muito do moleque, mano Esse é da hora 7,4 pro Cante Entrou bem, mano Gostei também Entrou crente do jogo Jogando pra frente Com vontade Com personalidade Com intensidade, né? Que às vezes tanto falta Sim Alcantijo 7 Tá bom demais 6,5 a nota da torcida Jô Putz, vou dar um 6, cara Eu não lembro do João encostar na bola Eu pedi o João em algum momento No começo do segundo tempo Putz, cara Eu vou de 6 também, velho 5,5 O Jô ganhou uma nota pior Do que a do Luan A pena da torcida, hein? Isso nem é um julgamento meu Fernando Lázaro 8 Vou dar 10 pro Lázaro Dane-se Não, eu não vou dar Eu vou levar com seriedade Se eu baixasse a seriedade Eu dava 10 Oitão O meu melhor em campo Foi o Guedes Que eu dei 8,8, né? Foi 8,8, é Pô, eu vou dar 9 pro Lázaro O cara sempre tem tudo, velho Até nas substituições ruins Quando ele coloca o Luan em campo Quando ele coloca o Luan em campo Que é ruim Ele acerta Você tem que ser muito bom, mano Pra você acertar a substituição De colocar um cara ruim O homem trabalha, meu Tá louco Pô, o cara é ruim Ele vai mal E mesmo assim a gente elogia a entrada Fernando Lázaro Eu estou fechado com você Se o Corinthians decide Contratar um técnico brasileiro Que seja você Qual que foi a sua nota? 8,8 Foi 8 em ponto 8,6 Olha aí O Fiel tá mais comigo Do que com você Thiago Matos Que não tá muito privilegiado Nessa fotinho aí Que colocaram pra ele, inclusive Cara Errou alguma coisa? Eu tô pensando Deu pênalti bem marcado Sem precisar olhar o VAR, né? Ah, na moral Se eu nem lembrei de nada Do que ele fez É porque ele não comprometeu Então eu vou dar um 6zinho aí Ah, eu gostei Porque ele deu amarelo Pros caras de São Bernardo Deixando o que dá Porque tava batendo pra caramba Eu vou dar um 7 Pô, mentira Você acabou de me lembrar Essa história da letra da amarela Pra todo mundo Beleza, ele deu amarela Pra todo mundo Mas ele poderia ter expulsado Um sujeitinho lá do São Bernardo Ele deixou de dar uma falta Depois do William ter tomado Duas ou três faltas seguidas Que ele fica com vergonha De dar mais uma falta E aí ele deixa seguir Porque a bola ia ser do Corinthians De qualquer jeito Tinha saído pra escanteio Então eu vou dar 5,5, velho Vai cagar no mato aí Senhor Thiago Matos Tinha que ter expulsado Uma variável ali 5,5 Aí, boa Há quanto tempo que eu não faço Uma conta colocando Número no meio É, colocando letra no meio Número também, Spah O que a gente tira dessa análise Por que esse pode, hein Pô, muito bom, mano Primeira vez que o técnico Aparece no pod Em quanto tempo? Acho que na história, né Porque quem que poderia Ter entrado no Desde que a gente começou E o Rima, Cine E o Lázaro E o próprio Lázaro É capaz do Lázaro ter entrado Roger Guedes, então O primeiro, 9,4 Na nota da torcida O William, 8,8 E o Fernando Lázaro, 8,6 Juliano Aparece em quarto lugar Renato Augusto Fecha o top 5 Com 8,3 São todos que tiveram A nota acima de 8 A média da torcida Foi 7,3 E eu e o Luizito Fomos um pouquinho Mais chatos E baixamos as nossas médias Para 6,7 6,6 Pô, da hora Justo também Eu acho que Pô, eu não entendi Minhas notas Eu tô muito mais empolgado Do que o 6,7 Talvez eu tenha ficado Sobre agora A régua foi tão alta A régua foi tão alta Que a gente estagnou E refez Os nossos parâmetros Então o jogador Que foi 6 Talvez no jogo normal Teria sido um 8 E aí eu acho que Estagnou os parâmetros Entendeu? Numa régua maior O padrão de exigência Mais alto Que o coletivo Em si foi muito bem Pode ser